O pessoal do choque também encontrou droga, adivinha onde? Essa droga tava dentro de um saco falso, esse saco falso que eu falo é saco de boxe, tá? O que? Não acredito. Esse saco tava aí com dois tabletes de maconha, esses tabletes avaliados em 4 mil reais. Olha lá, parecia pedacinho de pneu, né? Ele fez lá pra lutar o boxe, só que na verdade tinha muita maconha dentro desse saco. 170 reais em dinheiro também foi encontrado, aquele dinheiro empicado, que os policiais, é literalmente dentro do pneu também, né? Esse aí foi dentro do pneu, mas ele fez esse saco de boxe aí, segundo ele era um saco de boxe, que ele nunca utilizou, porque tem um buchão, ele acabou escondendo toda essa droga, só que a polícia também encontrou. E encontrou a balança de precisão, dinheiro e outra droga já picada, ele escondidinha dentro do saco de boxe, desse saco improvisado que ele fez aí, que na verdade eram pneus camuflados. A droga foi apreendida, traficante na cadeia e vai só ficar mais ridículo, porque agora não vai usar o saco de boxe mais nunca, Natália.